A reprovação à gestão do presidente Jair Bolsonaro subiu pelo quarto mês consecutivo, superando 40% da população, segundo mostrou a pesquisa XP e PESP, divulgada hoje. O levantamento mostrou que o grupo que considera a gestão de Bolsonaro ruim ou péssima subiu dois pontos percentuais entre os meses de janeiro e fevereiro, atingindo 42% da população. Em outubro, a reprovação era de 31%. A maior alta foi registrada entre os mais pobres, que ganham até dois salários mínimos, subindo de 39% para 45%. Nas regiões norte e centro-oeste, a reprovação subiu de 32% para 40%. No nordeste, o índice cresceu cinco pontos percentuais. O grupo, que vê o governo atual como bom ou ótimo, caiu de 32% para 30% em relação ao mês passado. Apesar da crescente rejeição, a pesquisa mostrou que Bolsonaro ainda segue à frente na corrida presidencial de 2022. Em seguida estão Sérgio Moro, Fernando Haddad e Ciro Gomes. Luciano Huck teria 7%. Na sequência, aparecem Guilherme Boulos, João Dória, João Amoedo e Luiz Henrique Mandetta. Para a pesquisa, foram realizadas mil entrevistas em todo o país entre os dias 2 e 4 de fevereiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.